Aí é olhar pra frente, né? É nisso que a gente tem que construir o nosso programa. Mas, no agregado, tá certo? Eu tenho até ideia do que fazer pro negócio de ônibus. Claro que o investimento no trilho afirmamental, corredor de ônibus, o que quiser. Mas tem coisas operacionais que a gente tem que investir nisso. Tem muita coisa pra fazer. E eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Sou curioso sempre. O meu motor, na vida, é a curiosidade. Tá certo? Eu sempre tô querendo aprender, saber. Eu até contei hoje. Eu tava uma vez no avião, avião. É um negócio que você pega o avião e você não sabe quem vai sentar do lado. De repente pega alguém e quer conversar. Você tá querendo dormir ou ler. E aí não dá pra fazer e precisa fazer o certo. Aí eu vou curioso. Então, uma vez eu sentei ao lado de um encadenador, de um comerciante de livros velhos, antigos. Aí eu aprendi tudo sobre a matéria. Verdade, tudo. Mais recentemente, eu sentei ao lado de uma moça, dia de Manaus. Ela dizia que age longa. E aí ela era gerente de não sei o que de uma empresa de... Não sei se é Colinos, Cogart, etc. Aí eu aprendi tudo sobre isso. Inclusive, que mulher gosta de trabalhar com homem, não com mulher. Porque ela fica se matando. Não tô aqui nenhum preconceito. Mas eu aprendi isso. Tá certo? Eu aprendi. Mas você vai fazer o quê? Menos os nordestinos. Menos o quê? Os nordestinos que se dão dentro de todos. Mas ela me disse o seguinte. Eu quero ter subordinado homem. Porque se for mulher, você fica me puxando o tapete. É o que ela disse. Eu não tenho potência. Eu prefiro trabalhar com mulher. Sempre falo assim. Não, é verdade. Sempre falo assim. Agora, mas enfim. Então, nós temos que trabalhar agora pra construir. Tá certo? Não precisa sair buzinando pra todo lado. Vindo aflição. Eu acabei de falar de novo com a moça que trabalha lá na casa da minha filha. Ela ainda não sabe. Nem até ela tem dúvida sobre coisas. Tem coisas que eu falo. Fico amolando o que eu tava falando. Mas a gente tem que ter folhetos entregando nos lugares. Militância. Você tem que limpar. Você tem que buzinar. Tem que ficar falando. Eu me lembro, eu era bem criança, eu morava na periferia de São Paulo. Eu não tenho culpa se eu passo a ideia de que... Uma vez eu até perguntei pra duas jornalistas. Eu tava no Maranhão, antes de eu me candidatar a primeira vez a presidente. E elas são jornalistas amigas. E elas falaram que você precisa ter um curso mais popular, etc. Eu falei, mas você acha que o meu pai era o quê? Então ficou entre juiz e empresário. Meu pai não era nada disso. É um homem que foi alfabetizado aos 20 anos de idade. Trabalhava no mercado municipal, prevenendo fruta lá. Minha família era pobre. Mas às vezes passa. Porque eu estudei, sei lá. Estudei também porque eu era filho único. Então, deu espaço pra poder não trabalhar logo. Mas... A gente morava embaixo da moto, quando eu mudei pra Vila Bertioca. Onde não tinha... Era a periferia. Não tinha água. Não tinha luz na rua. Tinha em casa. Não tinha na rua. Perdão, água tinha. Não tinha esgoto. Não tinha luz. E não tinha calçamento. A rua que eu morava era a única calçada. A rua Teresinha. Eu acho que Vila Bertioca é região central. Vila Prudente, falou aqui o presidente da Vila Prudente. Vila Prudente era a favela que já existia e tubos de água. Entendeu? Cada vez que a gente ia lá de bicicleta, era um lugar... Vila Prudente não tinha praticamente. Vocês imaginam quanto tempo faz isso. Mas por que eu estou contando isso? Ostei metrou. Ostei metrou. Hein? Eu estava falando de qualquer coisa, mas eu aproveitei para falar de mim, então. Mas... O senhor não veio de uma situação. Como? Você estava falando das suas origens. As pessoas dizem que o senhor veio de uma situação... Não, não, mas não era por isso. Mas de toda maneira eu aproveitei aqui para... O senhor vai governar? Ah, sim. Agora me lembrei. Aí num certo momento foi candidato Jânio Quadros a prefeito. Primeira vez, hein? Saiu depois de um ano. E o Jânio só se viu um folhetinho. Não dá para ver a cara dele. Não existia televisão. Não existia... O rádio, sabe? Ninguém... Enfim, não tinha horário eleitoral. Não tinha nada. 54. 53. 53. Aí o Jânio foi candidato a governador em 54. Meu pai não gostava dele. Ele mexeu no mercado municipal. Não é uma maior confusão. Nós passamos necessidade por causa disso. E tudo com propina. Com gorjeta. Então meu pai falava... Esse posa de... Meu pai é italiano. Esse posa de honesto, mas é um ladrônio. E aí o Jânio foi candidato a governador. Aí por onde? Eu mentalmente apoio o Jânio. Mas quem era? Uma mulher vizinha. A dona Rosa que falou esse cara aí é durão. Esse cara está contrariando os políticos. É assim que se formam opiniões. Está certo? É um comentário que a gente faz. É a conversa. As pessoas fazem a cabeça assim. Não é lendo o documento. Mas quem é militante tem obrigação de ler. Eu, aliás, uma coisa que eu pareci nos evangélicos, é que eles fazem o pessoal ler a Bíblia. Que não é uma leitura fácil. Quando tem aquela festa anual, aquele encontro anual de literatura, de publicações evangélicas, eu sempre vou. É um negócio assim. A turma lê. Está certo? Eu sou católico, mas a deficiência nisso, o católico não lê a Bíblia. Não faz parte da rotina ler a Bíblia. É uma grande coisa. E lá o que nós fazemos? Nós pegamos o ensino. Eu sei, eu sei. Claro, todo mundo lê para ter a sua Bíbliazinha. Vê, faz. Eu estou dizendo isso, é porque militante sim tem que ler. Tem que saber o que falar. Está certo? Tem que ter, viu o Capês? Tem que ter cartilhas. Cartilha no sentido do didático. Não é uma coisa que você vai ler para isso. Não, tem que ser direto. Para cada região. A coisa genérica é uma coisa para cada região. Eu sou, eu sou, a minha profissão é professor. Eu sou de fato professor. Aliás, sempre tem aula. Como é que eu me mantive a partir de adolescência? Dando aula de matemática. Porque eu era bom de matemática. Aliás, eu fui fazer engenharia por isso. Foi um erro. Porque engenheiro não é... Você pode saber matemática, mas engenheiro é um mecânico sofisticado, um pedreiro mais avançado. Agora não, agora tem coisas eletrônicas. Eu não gostava disso. Mas eu dei aula a vida inteira. Eu tenho obsessão pela compreensão. Eu era o aluno que o professor terminava uma explicação. Todo mundo entendeu. Ficava todo mundo seguiu. Eu não entendi. E aí volta tudo atrás. Mas não fazia para chatear. Porque eu tenho obsessão pela clareza. Pela compreensão. E nós temos que fazer isso. Esse é um bom processo educativo. Tá certo? Eu confio muito nisso. Nós adotamos medidas que... Olha, eu não vou dizer quem foi. Mas vinha governador de outro estado. Tucano e me dizia não entra nesse negócio de cigarro. De ambiente fechado. Você vai se estrepar eleitoralmente. Não dá. Tem que fazer. Nós fizemos. Pegou no Brasil inteiro. Por quê? Porque soube se explicar qual era o problema. Como antes proibir propaganda de cigarro. Você vai ser derrubado pela Globo. Por isso, por aquilo. Porque era uma boa parte do faturamento. No final, as televisões até apoiaram. Porque a gente estava com a razão. E soube ganhar. Soube ganhar opinião pública. Soube ganhar as pessoas. E é isso que nós temos que fazer para São Paulo. Nós temos que ganhar São Paulo para que São Paulo ganhe a si mesmo. E nós representamos isso. Um grande ganho para a nossa cidade. Então, vamos juntar forças. Vamos fazer uma campanha combativa. Não violenta, mas combativa. Porque o jogo vai ser difícil. Não é uma partida ganha por antecipação. E a gente sabe como é que o adversário se comporta. Não é uma partida ganha por antecipação. 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 Obrigado.